Música Bem-vindos ao Veja Bem Para aqueles que não nos conhecem Nossa proposta aqui é refletir, discutir De forma descontraída, como numa mesa de bar Sobre perguntas instigantes e populares nos sites Cora e TED.com Caso você tenha interesse em algo mais cômico Ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos Recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais Ambos podem ser encontrados no nosso site Vejabempodcast.com.br Música Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem Nesse episódio, vamos falar da nossa série favorita Nem tanto O que era, pelo menos Começou como? Mas no Veja Bem é a favorita porque nunca falamos de outra Expectativas baixas Então aqui a série exclusiva de review Nossa, é quase que uma tradição aqui, né? Começo e meio do ano No último ano, pelo menos A gente está fazendo por obrigação Começou, tem que terminar Começou, tem que terminar Isso é meio que de quem está assistindo também É isso que eu ia falar, exatamente Mas enfim, independente da qualidade dos episódios em si A discussão sempre é boa Porque mesmo um dos mais frustrantes Para nosso review aqui, como o BendersNet Quem nos escutou, ó Padrinho.com.br Veja bem podcast Aí você vai escutar É, você vai escutar Escute o episódio, mas não precisa ver o filme, tá? É, só A discussão foi bem produtiva Sim, sim É mais legal ver o episódio para escutar o podcast Do que só ver o episódio para falar que viu Tá aí a razão que você precisava A desculpa se ainda não viu a última temporada O BendersNet As discussões de Black Mirror São bem interessantes Mesmo quando o review é ruim Sim O porquê é ruim E porque como poderia ser melhor É sempre algo que Até a ideia do episódio às vezes É, a sementinha sempre é boa Sim A maioria das vezes E, bom Aqui, nesse caso Vamos falar dessa última temporada Que saiu Quando que saiu? Foi em julho, né? Sei lá Julho Foi em julho de 2000 E só para contextualizar os ouvintes aqui E você aí que estiver pensando Na última temporada É assim, a gente pulou a quarta Que quarta? Ah, a quarta, né? É verdade Tem seis episódios e dois Que é legalzinho Pula essa bosta Vamos fazer, eventualmente Eventualmente Fim do ano, talvez Essa é a época de férias Janeiro, julho A temporada é grande Então a gente deixa ela para o final do ano Tem bastante surpresa até lá Especial de Natal Especial de Natal Deixa a quarta no canto dela Quando a gente não tiver Mais pauta A gente já sabe para onde que vai ser Mas hoje a pauta é Temporada 5 Do Black New Três episódios Vamos fazer aquela análise de sempre De ranquear nossos Menos favoritos E menos menos favoritos E falar do Bom, nossa percepção do O que fizeram bem Podia ter feito melhor Algumas informações complementares A tecnologia abordada em cada um Papo de sempre Papo veja bem Mas antes de entrar nesse papo Só pedir o auxílio aí dos ouvintes Em validar que mudamos de estúdio É, nova fase Da vida do VB Nova fase do VB aqui Inclusive o William Está se sentindo bem à vontade, né Por conta dessa nova mudança, né William Agora estou em casa Ele está mais em casa do que antes Mas como sempre Compartilha a percepção de vocês Da qualidade E faremos nosso melhor Para ignorar Ou melhorar Dependendo do feedback Dependendo do feedback Toma merda Um estúdio Doa no padrinho, então Sim, como sempre O mais importante Para a qualidade Seguir sempre melhorando É a sua contribuição No padrinho Mas é um gráfico, né Quanto mais vocês contribuem Melhor a qualidade O objetivo que é chegar Num ponto que cada um Vai ter o seu microfone E vai ter aqueles negocinhos De grava, sabe De grava tudo Só, já era Cada um com o seu próprio estúdio Cada um com o seu canalzinho Diferente para gravar Ali vai ficar, ó Lindo Ninguém vai gravar Porque vai estar em casa Eu prefiro ficar dormindo Mas enfim Agradecemos os padrinhos Que já temos Sim, já ajuda E o novo padrinho Que a gente não pode esquecer De mencionar O novo padrinho O novo padrinho Senhor Tarso Cruz Muito obrigado E bem-vindo ao Panteão Isso, valeu Tarso Sua contribuição Muito importante Assim como dos padrinhos Precedentes E dos que estão por vir É claro Vocês ajudaram A comprar os pregos aqui Na verdade a cola A fita dupla face A cola Que pare Bom, obrigado aí Os padrinhos Madrinhas E aqueles que ainda não são Por favor Considerem Com o Trident por mês Vocês já conseguem Nos ajudar Por ter acesso A conteúdo exclusivo Além de Ter oportunidade De promoção Com parceiros Como o iPad E fazer parte Do grupo É iPad Não vai ganhar Um iPad Não Foi a primeira coisa Que eu pensei Não, não iPad Cursos 20% Desconto exclusivo Quem acessar Pelo nosso link E também A participação Do grupo exclusivo Do WhatsApp Onde a discussão Sempre continua É isso aí Então bora Agora pra carne Do episódio Quinta temporada Senhores Ranquear os episódios Vamos lá São três Menos favorito Terceiro episódio Jesus Cristo Eu não tenho nem um nome Pra você ter ideia Mas isso aí Eu acho que não tem muita Discrepância não É horrível É horrível Eu imagino De verdade Eu imagino a pessoa Quando vai acessar Essa temporada Agora Ela vai ver o terceiro episódio Se ela ouvir o programa Antes Ela vai querer pular Mas não façam Vejam como experiência Eu não vou falar agora Mas enfim Então em terceiro lugar Segunda É o terceiro Em último lugar É o terceiro episódio Terceiro episódio Terceiro episódio E em segundo lugar O primeiro O primeiro O primeiro É Então estamos no consenso aqui Olha isso Estúdio novo Consenso Padrinho novo Algo não tá certo Agora tá certo As expectativas Não podem subir Não podem subir Olhem pros dois lados Vamos atravessar a rua Tá tudo muito alinhado Com certeza que vai ter Algumas desavenças No porquê que achamos Fazemos esse Fizemos esse ranking Claro Mas vamos começar então Nem pelo pior Nem pelo melhor Vamos começar pelo meio do caminho Meio do caminho Meio do caminho É o Striking Vipers Episódio número um Da quinta temporada Capitão América Ah O novo Capitão América O elenco mudou Esse daí Netflix tá com Dinheiro agora Sim O elenco Calibre do elenco Subiu Depois do Matt Damon falso Lá da quarta temporada Olha mas eu me pergunto Só uma coisa E apesar de ter subido Ter ganhado aí Mais um crédito Pelos atores Em termos de Avaliações Da temporada Eu vi alguns sites Recomendando Ficou numa média De 7 a 8.5 A maioria que eu vi Mas Mas todos Batiam naquele ponto Que já perdeu Que tá perdendo A identidade Por exemplo Dizendo o Black Mirror É o barco de Tessil Sei lá Ah não É uma coisa que Provavelmente vamos falar mais Sobre o segundo episódio É que sempre definimos Black Mirror Pela Da tecnologia Num sentido Que extrapola O que é intuitivo Pensar sobre Sim Então no caso do episódio Lá do One Million Points One Million Qual que era da esteira O primeiro É Uma coisa assim Não lembro One Million alguma coisa Eu acho que não é o melhor Como o Be Right Back Que é o do robô Da pessoa morta Mas realmente Extrapolam E focam Nas implicações De tudo aquilo É como definimos Black Mirror Mas se pensamos hoje Na quinta temporada Talvez tenha mais episódios Que não tem muito a ver Com esse Que definimos como cordo Que tem a ver Então A mesma quarta temporada Também É mais do mesmo Nas ideias Então como que a gente define O que é Black Mirror Quando a maioria dos episódios Já não tem a ver Mas será Mas é Black Mirror? Você tem um cabelo loiro Oito meses por ano E moreno Dos outros quatro meses É mais loiro Ou mais moreno? Qual que é a sua essência? Eu acho que Só falando no geral Acho que o Black Mirror Um pouco da essência Que ele perdeu Foi de Fazer perguntas Pertinentes Ao desenrolar Da tecnologia Que está abordando Mas eu acho Desculpa Eu só cortei Exatamente nesse ponto Eu acho que o problema É justamente Até para criar Esse próprio dilema Porque querendo ou não Se você olha Num contexto geral Você sempre tem Aquela implicação De homem Tecnologia E os pontos principais Que é a inteligência artificial Até propriamente No caso Daquela coisa mais O Matrix Da vida Entre afro Da São Julio e Pedro Por exemplo Já é tipo assim Algo mais palpável Porque todo mundo De alguma forma Já é conhecido Então cria um dilema Mais fácil Eu acho que os episódios De hoje Está tendo uma certa dificuldade Em criar um novo cenário Para dilemas tecnológicos Eu acho que eles usam o mesmo Do fato que você já Tipo os que são os maiores Assim Tipo Que é mais fácil Do pessoal se identificar Eu sinto que já foi trabalhado Entendeu Sinto que já usaram premissas demais E está faltando Até a tecnologia Que eles usam É a mesma Do olho Lembra da primeira temporada Lente Uma piada que eu vi online Pesquisando para esse episódio aqui É Que se o Black Mirror Te ensina uma coisa É nunca coloque Um negocinho redondo Na sua testa Tem uma coisa Para aprender Com todas as temporadas É essa Se oferecerem um mentos Que você gruda Não Por favor Desconsidere Mas sim Acho que é uma Compilação de elementos Não é só Necessariamente Na minha perspectiva A falta de De premissas É uma questão de falta De perguntas também Sim De que Eu acho que Bom A gente vai Vai entrar nesse meio É Revalidar Essa discussão aqui Mas é Antes tinha muitas perguntas Sendo feitas Como aquela do De correr na esteira Ou aquela do Da pessoa que tinha morrido E voltado no robô Que tinha IC 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 E sempre Entrando numa Num buraco negro Numa espiral de IC Até chegar E falar Nossa Realmente Enquanto hoje Eu vejo que o IC Está só no IC e isso acontecesse Para aí Exato E o que a gente faz com isso Em vez da Tá Isso aconteceu Mas e agora E se Isso também acontecesse Além disso Entendi Então está faltando Para mim O que eu sentia Que faltaram Mais perguntas Para as premissas Tudo bem Não podia ser Mais original Mas o contexto Faz com que Tenham perguntas Pertinentes A esse contexto Mais do que De um cara solteiro Viajando por Inglaterra Como foi o caso Lá do Acho que foi a terceira temporada É Mas tem o Ponteira Ah Que é o do O cara colocou Na testa também É O Ponteira Você colocou Disse daí É propriamente O último episódio Se tem esse Primeiro Esse Por exemplo Dá uma abertura Para diversas Ramificações Tipo Desfecho Só que do jeito Que foi trabalhado Mas ainda assim Também é um IC Que a gente já viu Sim e não Sim e não Chegaremos lá Então beleza Vamos começar Vamos focar No Strike Vibers Primeira coisa Se existir um videogame Desse tipo Eu nunca vou jogar Com nenhum de vocês Por causa desse episódio É Se jogar com o Cesar Contribuintes No Padrinho Poderão jogar Esse jogo com a gente Pode começar agora Você ia jogar com o Cesar Com ele Sendo ele mesmo Nossa Vamos começar o episódio Não precisa nem de Contexto Contexto Para os ouvintes Então vamos lá Então vamos lá Strike Vipers Para quem não viu Pode ser né Pode ser que a pessoa Nem viu o episódio ainda Ou quem não lembra Porque faz tempo Viu meio dormindo E não fez questão De ver de novo A premissa É que Tem um Bom Tem um Dois amigos Dois amigos Que estão Em fase de Consolidação De Adultez Digamos assim É Jogavam videogames juntos Faziam aquela zoação Até que Se separaram Por circunstâncias da vida E num aniversário De acho que é 38 anos Que ele tinha É perto dos 40 É a mulher Meia idade A mulher dele convida O amigo dele Ele está com a esposa Filhos Fazendo churrasco Já E volta esse amigo E propõe Eles voltarem a jogar O jogo Que eles costumavam jogar Saiu uma versão nova Porém Com a tecnologia De realidade virtual A realidade aumentada Aumentada demais Nesse jogo Eles Escolhem os personagens Que eles costumavam jogar Mas em vez de ficar Se batendo Decidiram se pegar Nada fato Que é o ponto Terceiro É que na verdade É o seguinte Você não exatamente Só joga com controle Para quem não assistiu No caso O seu personagem Você consegue Ter as mesmas Sensações Então no caso Se você está jogando Um jogo de luta Efetivamente você consegue Segurar a pessoa Você sente É Isso Aí numa dessas derrubadas Só tem o que acontece Que um dos avatares Que é Se eu não lembro Do Carl Acho que é o nome do rapaz O do Carl É uma mulher E vamos dizer Que da luta Passou para algo mais que O jiu-jitsu Ali foi Jiu-jitsu A luta foi no chão É A luta foi no chão E as roupas Para o ar Isso Essa é a premissa E aí tem um desenrolar De tudo O segredo que eles mantêm Os sentimentos A complicação De não saber avaliar O que está acontecendo E a principal pergunta Do episódio Ou uma das principais É É infidelidade Eles são homens afetivos Sim O que eu achei Eu gostei Eu gostei desse episódio Só por essa razão Ah então Exatamente Não Eu gostei Mas além dessa pergunta Eu acho que temos a resposta Esse que fez o mais gostado Do episódio Foi essa pergunta O que é infidelidade O que é atratividade Ou atração E Eu não sei se os ouvintes aí Já escutaram o VB 35 36 Como falar bem Nosso amigo Do Wittgenstein Fala que pra falar bem A pergunta que você deve Fazer é Qual o seu jogo Então esse episódio Responde A pergunta do Wittgenstein Pra definir Fidelidade E atratividade O jogo é Striking Vipers 10 Striking Vipers 10 That's the game Qual o seu jogo Esse é o jogo Striking Vipers 10 Olha Vou falar pra você Depois desse episódio A conclusão que eu cheguei é Eu nunca vou jogar nada De realidade aumentada O pessoal Conversando um pouco Com o Pedro O que eu vi Ele mais indignado Foi o fato No final Como termina A série lá O episódio Porque o cara Tem essa brecha Uma vez por mês Se não me engano Uma vez por ano É por ano? É Ah, era por ano É o aniversário dele Ah, é verdade É o aniversário dele Então, uma vez por ano Ele tem essa permissão De jogar com o amiguinho dele De novo E Nessa noite Que ele joga com o cara A mulher dele Tem o direito De ir pro bar E sair com Com alguém Que ela quiser Tipo Minha sensação disso No final De verdade É tipo assim Olha Você pode Aí andar de Brasília Que eu vou andar de Ferrari Pra mim foi essa Ué, mas você gosta De uma Brasília Se eu sou fetiche Andar de Brasília O cara queria pegar A japinha Não Deixa ele Ele queria pegar A japinha Esse campo Nossa, cara Pra mim é muito A ideia da japinha A ideia Exatamente A ideia da japinha Que não é tão distante Da realidade Porque também temos A ideia do parceiro Da parceira ideal E já falamos disso Eu gosto de imaginar Igual eu falei pro William Do exercício Que você tá Com o olho fechado O que que é Você tá aqui Você tá imaginando Você tem as sensações Você corte a japinha Você abre o olho E olha A casa do seu amigo Do outro lado da tela Então Tem vários pontos Pra decorar Nesse episódio Vários pontos Pra mim Esse é o primordial É tipo assim É do céu pro inferno Em questão de segundos Entendeu Ai, que maravilha A Brasília Eu sou sujo É Eu acho que As partes boas Do episódio São algumas dessas perguntas Realmente fazem pensar E aí Fica bem Na área cinzenta Ali Eles tem Atração pelo outro É infidelidade Não é Eu gosto da atração Até na cena Que eles Depois que Ele ignora Que eles se confrontam Não é Se confrontam Mas que eles se encontram E o cara fala Pô, me beija logo Se é real Ou se é só no jogo Aí dá a impressão Que pra um Parece ser mais real E o outro Ah, mas pra mim Esse foi o ponto interessante Porque tipo assim Se fosse aquela ideia É porque Não é a ideia É justamente Por ter É que eu não lembro Do nome do outro Eu lembro do Carl E do outro Enfim O Falcão O Falcão Quando o Falcão Tipo Ele tem aquela Certa rejeição Assim Tipo Normalmente É um roteirinho bonitinho Normalmente as duas partes Ai meu Deus A gente se gosta E isso é aquela Coisinha mais comum Mas no fato De já ter esse conflito Aí que fica claro Não São duas coisas Distintas Entendeu Pra mim é aquele momento Ali onde passa a faca Do que é Do que seria o real Do que Fantasia Ele divide o real Do jogo ali Sim Mas É É infidelidade ou não é? Tudo depende da premissa Do que tá aí O que é considerado Infidelidade Dentro daquele Digamos dentro Pro casal ali Pra quem ficou curioso Que essa pergunta Não escutou Nosso episódio VB mais Infidelidade Essa é uma boa oportunidade Porque naquele episódio Discutimos que a sexóloga Esther Parel Usamos como referência Definia a infidelidade Em três grandes pontos Que era Secretividade Desejo O que? Perdoa? Secretividade Ah A gente disse sem criatividade Era secretividade Era desejo Pela outra pessoa E o terceiro era O terceiro Talvez o menos importante Era o contato físico Sim Então definindo Do quanto você dá Peso pra cada uma Dessas três É uma situação Que poderia ser descrita Como infidelidade sim E mesmo no episódio Tem um desenrolar De que ele se afasta Da esposa Sim Que fica pensando Mais no outro Ou no jogo Do que nela É mesmo que dá Porque eu acho Que ele pensa mais No jogo Também na ideia Do amigo dele No senso de identidade De ele próprio Sim Mas pra mim ainda Tipo Mas o próprio O meu problema Pra mim De verdade Sabe o problema Do desfecho Tipo A partir do momento Que ela estipula Essa regra Pra mim Deixa de ser Infidelidade Dentro daquele relacionamento Não? Tudo bem Tudo bem Porque já não era segredo Já não era segredo É uma coisa Que tem um relacionamento Aberto É um acordo Entre os dois Exato Eles descobriram Um relacionamento Aberto Em cinco minutos Fora da tela E foi quando ele foi Falar com ela O desfecho foi só E agora tá tudo bem Felizes para sempre Você senta a vara Do meu amigo Ah não A vara mental Essa Acho bom Essas partes boas Que eu achei Que dá pra refletir São essas O que que Também O que que vocês consideram O que que gera Essa atração É a ideia De uma pessoa É a fantasia É aquela dança Dos dois Porque ele falou Uma coisa que eu achei Interessante Ele tentou Com outras pessoas De outros países Não era a mesma coisa Porque eles jogavam juntos Tinha toda aquela intimidade Constrita ao longo do tempo Que é você vai pra cá Eu vou pra lá Aquele tango virtual ali Você joga muito com o Zé Quando sair eu vou comprar Pra vocês O dia inteiro O dia inteiro Mas Isso realmente É um ponto que Dá pra pensar um pouco sobre Além desse Era infidelidade ou não E aí eu volto ao ponto Daquele do Do próprio episódio Infidelidade A mentira É a pior parte Da infidelidade A secretividade A omissão Porque uma vez Que eles falaram Eles conseguiram se resolver E a gente não viu na tela Que eu acho que É que começa a pecar o episódio Vamos entrar nas partes De pecado agora Obrigado Essa hesitação Em fazer aquilo Como se fosse algo proibido E fazer com que isso Seja uma barreira Ou cria distância Entre você Ou parceiro Ou parceira É o que Que gera o problema De qualquer Infidelidade Consumada ou não Essa distância Que cria Mental Física Que vai se repercutindo Então isso Acho que valida muito O que a gente falou lá Esse exercício de reflexão E acho que o episódio Fez bem De mostrar que Não é porque Não fez nada Que não tem consequência Na vida real Dado Bom O que isso implica No comportamento No dia a dia Mas na verdade Esses estímulos Começam a trazer Daquela situação Começam a trazer Dentro do próprio Relacionamento dele Sim Mas tipo Ser infiel É mais do que Qualquer outra coisa Mentir Esconder Sim Porque a primeira coisa Que a pessoa espera É transparência Honestidade É ser realmente Um companheiro Que compartilha as coisas E não Fica com o amigo No quarto Ou na sala Esse é o episódio Bromance real Esse é o Bromance Brokeback Mountain Mas é Esses são os lados bons Do episódio Esses duas Para mim Pelo menos Essas duas sementes Não sei se vocês viram Outra que fizeram Se refletir Sobre a tecnologia Em si mesmo Pensei zero Na verdade Eu acho que não foi Tão impressionante Porque para ser sincero Isso é algo Que eu consigo imaginar Num futuro Existir É algo que eles já exploraram Em outros episódios também Como o do cara Lá em Londres Que tinha Do jogo de terror Até o primeiro Da quarta temporada Também Tem um negócio Bem matriz Em termos Nada novo Nada novo Mas agora vem a parte Dos pecados Que não é nada novo Mas pelo menos Nos outros No São Junipero Mesmo lá no Do cara Eu não lembro O nome daquele episódio Mas ele tem as aranhas Lá Do jogo Testando o jogo É do jogo lá Eles tinham o poder De modificar O contexto que eles estavam Eles tinham a liberdade De tentar outras coisas Lembra que eles iam Pra décadas diferentes Eles tinham a opção De Junipero Ou de mudar O próprio visual E aí vem Por que eles escolhiam Sempre o mesmo Dos jogadores? Por que que? Na parte que ele pergunta Pro Carl lá Ele pergunta Em um momento Ele pergunta E como se sente Ser mulher? Aí eu vejo Dois grandes questões Por que você não escolhe A mulher e descobre? Essa é a primeira pergunta Você não tá jogando um jogo? Você não escolhe o personagem? Não, o cara gosta dela Ele não vai liberar o personagem Liberar o personagem? Essa é a primeira pergunta Por que que eles ficavam Destinados àquele personagem? Como se fosse o DNA Que tivesse registrado ali A segunda pergunta é Ah, mas acho que a ideia Que eles dão Na Que eles falam É porque tipo Era os personagens Que eles jogavam Quando eles eram pequenos São os que eles mais gostam Mas nada impede ele De se experimentar Como que é jogar com ele Ah não, sim A gente faz O Rio e queima Um dia você pega Chuli pra ver se é boa É, porque não Tá jogando Troca a experiência Por que que eles se comprometeram Tanto como se fosse A única opção Tanto o Carl Como o outro lá O Falcão Eu nessa parte Não entendi Por que que virou um ponto No episódio De ele perguntar Como se sente Será outro Isso é um jogo virtual É um jogo O ponto é você Experimentar com todos Não, é Não, sim É verdade A pergunta forte Isso daí me irritou Não só pela pergunta Que é respondida Com simplesmente Escolher outro jogador Mas também pelo fato De isso daí Remeter ao São Junipero lá Acho que eles são Dois homens de meia idade Afrodescendentes Que de repente Viraram um asiático E uma mulher De repente Vestiram a fantasia Virtual lá E viraram Diminuiu a idade Diminuiu a maneira Trocou a maneira De falar Trocou a maneira De pensar O Carl principalmente Ele sabe como é Ser uma mulher Ele tem hormônios No corpo dele Que fazem com que ele sinta Diferente Tirando Tirando uma fala Ou outra Um palavrão Ou outra Que fala de vez em quando No começo Ainda tem uns Três Três Que ela faz Que fala Beleza Mas depois realmente O decorrer Se transforma Isso é um pouco De liberdade artística Para narrativa Mas como a gente Falou lá no São Junipero É uma coisa Vamos pensar no Pedro aqui Virar aquela mulher lá É uma coisa Ela fez igual o cara Falar Nossa É só a mulher E se comportar E dar uns pulinhos Ficar toda sexy E outra coisa É o Pedro Realmente o Pedro Que bosta é essa? Sentar com a perna aberta Ficar mesmo Mesmo que não for A voz dele O jeito dele A aparência A voz Beleza Do jogo É do personagem Mas os trejeitos Esse ponto Tipo assim Não é só uma Transformação física É uma transformação Do próprio eu Da pessoa Tipo Todos os traços Você colocou a fantasia Mudou tudo Não Realmente Você para para ver Todos os traços Não só físicos Mas psicológicos também Querendo ou não Existe uma grande diferença Por conta disso Como que o outro Sabia como era Sentir uma mulher Ele estava com mentos Na testa Jogava Coca-Cola Na cabeça dele Ele foi homem Por 40 anos A resposta ali Você não sabe Nunca vai saber Ele está usando A fantasia Virtual De uma mulher Isso é engraçado Nossa O Cedro Eu lembro do Sérgio Lipeiro Eu lembro que eu Conversei uma vez Com uma pessoa Ela falou assim Para mim Nossa Depois que eu ouvi Esse episódio Vocês acabaram Com a minha Com a minha alegria Ah, eu gostava Do episódio São Junipiro Eu gosto Tem mais mérito Do que esse episódio Pela simples razão Que eles exploraram O relacionamento De maneira mais Gradual E holística No sentido Ah, isso é uma construção Isso Isso O que faltou Nesse também Já falando de pecados Além desses erros Tecnológicos De você botou um capacete De repente você sabe Como é ser uma mulher Tem essa coisa De fora da plataforma Da tecnologia De que Nenhum momento Eles demonstraram Que queria Foder um ou outro Nenhum momento Tem essa coisa Essa atratividade Fora da tela Mas deve ser por conta Mas isso aí Não cai por conta De ser o Nossa Ele não Porque um deles Não tem uma A Essa atração Tipo Pelo Ele não tem Uma das partes Lá o Sun Lá o Falcão Ele não tem atração Pelo outro Isso eu consigo até Compreender Talvez Você acha que o outro tem? O outro tem Ah, o outro tem O outro claro Não Fora do videogame? Sim Sim O outro tem Mas eu digo tipo assim Eu consigo entender isso daí Por conta Fora desse cenário Por conta disso Você tem a rejeição Por parte dele Você tem tipo Esse conflito interno Dele também Que é Pra mim É um ponto claro Que ele não quer nada Tipo Com o cara Entendeu? Pode ser Pode ser Mas O momento que eles deixam de brigar E começam a se pegar Pra mim foi muito abrupto É Foi de repente Um soquinho aqui Um pulinho aqui Aí derruba no chão Assim Dá um soco Do nada A mão vai na bunda Já roda assim Tá se beijando Cara É uma questão de cinco minutos Na verdade eu imaginaria Sabe o que? Se fosse fazer Nossa Eu imaginaria Merda Eu não tinha pensado a fundo nisso Agora mitou Pensa no São Junipero Que é o meu contraste aqui Primeiro ela se vê Lá na baladinha Tem uma construção Sim Depois ela fica com a imagem Da pessoa Ela fala Nossa eu queria ser mais como ela Que é autoconfiante Que tá aproveitando E eu aqui Com a minha Fantasia digital Como funciona É E aí ela volta Ela viaja no tempo Buscando essa Outra companheira lá Que ela tinha gostado Da imagem dela É uma construção Ela se atraiu Pela imagem da pessoa E aí nesse Simplesmente Um soco pra cá Um soco pra lá Meia lua Bolinha Tá no chão Se vocês tiverem Tão Hanuk 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 Um beijo Não mas deixa eu falar É verdade Sabe o que eu Na verdade Pra mim seria mais fácil De entender o que aconteceu Se os caras ainda tivessem Falando Vamos tentar Ainda que surgisse Tipo fosse Tipo assim Eles falam Não Será que dá pra fazer Mais coisa aqui É um experimento Entendeu Porque não precisa se beijar Pra aproveitar Foi um negócio muito assim Da onde veio isso Até porque teria que se beijar Se fosse propriamente Acho que antes disso Mesmo quando mostra eles Jogando Tipo Quando eles eram mais novos Quando eles eram solteiros Não mostra nenhuma atração Muito Então esse que é o ponto Pra mim se eles falassem assim De verdade Pra mim esse é o ponto principal Se realmente tivesse acontecido Algumas vezes falavam Uma realidade virtual Vamos tentar Pra ver o que acontece Beleza Isso é uma coisa Tipo assim Aí isso daí Daria uma abertura No contexto Tipo assim Algo não explorado Tipo assim Dois caras sabem O que mais é possível Fazer nesse universo Certo Agora do atracar Um do outro ali Foi muita explosão Deu uma O melhor retrato que deram De que podia existir É quando ele Tá jogando Isso Dez anos antes No apartamento dele Que a namorada dele Futura esposa Vai na sala E quando ela sai O amigo dele brinca lá E começa a fazer Fica em cima dele Como um cachorrinho Não lembra dessa parte? Ele fica no sofá Ah sim Essa é a parte Que chega mais Mas ele tá Mas não sente Não tem atração Mas ali não tem O Eros Não é que ele olha Pro amigo dele E tem aquele Eles são realmente Dois amigos Só que tá partindo jogar De pegar na frente De só o namorado Não tem nenhum indicativo De atração Nem pela imagem Nem pelo físico Do outro Usarem isso Essa cena Como justificativa É meio forçado É não Esse pra mim Pecou bastante Que o São Junipeiro Por mais que tenha Essas falhas aí De consistência Do corpo e mente É uma coisa só Mas constrói bem Constrói bem O romance do São Junipeiro É o melhor talvez De todos os episódios Do Black Mirror Você realmente Cria empatia Pelos dois personagens Que uma tem o dilema Do marido De que sempre foi hétero A outra é a paraplégia Que ninguém sabia E nunca teve aquela liberdade De poder se expressar E experimentar E elas se encontram Nesses dilemas aí E se apoiam Um na outra E no final Literalmente Decidem morrer Pra estar uma com a outra Né Então é o episódio Mais romântico Mais bem Roteirizado Do Black Mirror No sentido de construção De personagem E desfecho E esse daí Que seria um paralelo Mas com homens Não conseguiu nada disso Pecou Manteve os erros Da tecnologia Na verdade E destruiu Do relacionamento É Destruiu Não só o deles Mas também Com a esposa Na hora que ele Revelou pra esposa Eu fiquei pensando Por que ele não Chama ela pra jogar Que ela seja Um outro personagem Por que eles não Brincam nessa realidade Também Pra aumentar Chamas da relação Ele quer saber Como é ser A mulher Pegava a japinha A mulher pegava o carinha Porque não é Quando o casal Tá em tempos De águas baixas A maré baixa Tem que tentar Novas coisas Fazer Estímulos Da relação E ele tem essa possibilidade Que a mulher ali Por que que não usa isso Como uma exploração também Por que tem que ser Só com o amigo Na verdade Eu não entendi Dado o fato Que não tem Realmente Não tem nenhum Indicativo mesmo Pra sustentar A relação A namorada dele Não é gamer Ela não é gamer Machismo É Episódio sobre Homoafetividade Gamer Machista Não A mulher não pode jogar É um episódio Não sabe por que é um episódio Machista Porque não tem romance Os caras só queriam se comer Também Isso também É uma coisa que peca Por eles nem tentarem Explorar Essa sutileza De O que realmente Eles Podiam explorar De sentir um pro outro Eles só estavam bloqueando aquilo Bloqueando aquilo Mas sem realmente Fazer aquelas perguntas Do O que que tem aí Pra você se bloquear tanto Como no São Junipero Tem um momento Que elas sentam lá E falam Não, mas Eu nunca tive oportunidade Outra Eu fui casado Não sei quanto tempo Tive dois filhos Tem esse momento De diálogo honesto Enquanto ele Só fica na Artificialmente De Não, não, não Cala a boca E entra no jogo É, cala a boca E entra no jogo Entra no jogo E tira a roupa E a consequência É que sente forçado Sente não justificado Essa atração exclusiva E Loucamente intensa Que eles não podem Substituir por outra pessoa Ou Por alguma outra Outra pessoa Mas Ou por outro personagem De fazer essa troca Tem que ser Você nesse personagem Sempre Se não Não é a mesma coisa Mas o que justifica é isso Em resumo Um episódio que fala Sobre algo artificial É arte oficial É um episódio Que aqui no Brasil Tem até uma música Que eu descreveria Que é Together and Shallow Now Ah, meu Deus do céu É bem superficial Mas em outras facas É verdade Falando em Brasil Boa parte desse episódio É gravado no Brasil Sério? Você não sabia? Não Esse episódio? É? Não Claro que é Não sabia Onde é? São Paulo? São Paulo, se não me engano A cena final Lembra da última cena Que eles estão no Túnel Se não me engano É São Paulo Não, não no túnel Porque eles estão lutando No Heliopontos Ah, no pé de lá Está falando nem do jogo Sim, nem do jogo Mas na vida real também É São Paulo Tem uma parte que ele está dirigindo Que você vê a placa Rua, blá 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 Não sei o que Nossa, que desperdício E a tomada Aquela tomada amarelada De dois pontos Meu Deus, é só aqui Por que eles estavam falando Português, então? Hã? Por que eles estavam falando Em português, então? Por que eles não estavam Em português? Ah, eles não falam Não sei Mas não era como se fosse No Brasil Era os Estados Unidos Não, não, não Ah, tá Só foi gravado Só foi gravado Só que eles pecam Na hora que ele está viajando Lá Que você vê a placa A rua Avenida não sei o que Tá indo pra Augusta Vai jogar outra realidade Outra realidade Não é virtual Mas é aumentada também Só pra gente voltar aqui Nesse Tem algum outro ponto Fora, tipo assim Dessa cena da relação Tipo, falando em termos Dos outros personagens Se esse tipo Teve alguma relevância Alguma coisa Dentro do Eu achei o ritmo Muito fraco Desse episódio Que ele passou 15 minutos Tentando construir algo Que não foi relevante Em nenhum outro momento Até a própria questão Tipo, do próprio relacionamento Da parte É porque também Não era o foco Mas o próprio relacionamento Tipo, ali da família dele Eu não sei se foi um item Que trabalhou bem ou não É, pra mim Só usar a família Como desculpa usar Como ele tá frustrado Mas tá tentando Ser um bom marido ainda Mas a única coisa Que ele tinha na vida dele Era jogar videogame E dormir com a esposa Essa era a vida dele resumida Trabalha, joga Dorme Brinca com o filho De vez em quando Vez em quando A vida dele resumida E o outro joga Pimbolim no apartamento Pimbolim não É, pin, pinball É, eu senti que É, nesse outro ponto Parece que Não sei, cara Eu acho que vai cair Naquela questão Do artificial de novo Eu acho que ficou muito Do que a gente falou Do que a gente falou no começo Não teve desenvolvimento É, não dá pra aprofundar Em um lago Que já é raso Sabe o que isso parece? Tá parecendo alguém jogando The Sims Tipo assim, forçando ali Acho que o episódio Tivesse focado mais Nessas duas perguntas Que fizemos no começo E tivesse sido um pouco mais curto Porque foi longo Foi desnecessariamente longo Sim Teria sido melhor Se tivesse tido 35 minutos 40 minutos E focado nesse lado Como definir isso aqui E como justificar isso aqui E ter focado um pouco mais Na resolução Que a resolução também Cortou pro preto lá Ele ia falar pra ele no carro E de repente Tava tudo resolvido Eu falei Felizes para sempre Mas Eu mandei isso por todos os anos Forever E o depois Não vai ficar pensando nele Igual fez da outra vez Vai esperar um ano Vai ficar um ano Só olhando pro calendário Nossa, vai chegar esse momento Meu presente Quando o César falou Cortar pro preto Foi cortar Fade in black Quando termina Quando termina A cena É verdade Foi a primeira coisa Que eu pensei Mas não quis falar Essa é a tradução literal É Não, mas então Só pra fechar, gente O resumo desse episódio é Deveriam ter feito o filme Com esse episódio E não Bender's Net Porra, já se desenvolvido melhor Pelo longo que é Poderia o mesmo É Mas é um episódio Com algumas boas perguntas Que não foram devidamente exploradas No geral Entre nota Ruim Médio e bom Esse é o médio Beleza? É o médio Então beleza Tá ok Tá ok Esse ficou no ok Próximo episódio O VB Tá fazendo um experimento Com um novo parceiro comercial Chamado Promobit Promobit.com.br O site Link nas referências Como sempre Esse é um site De promoções Ele anuncia E eles tem dois E eles tem dois grandes diferenciais Sabemos que existem outros sites Como o deles Mas nesses dois quesitos Eles realmente são diferentes Aí o Pedro vai falar um E o William vai falar o próximo É Qual que é o Primeiro diferencial deles Pedro? Olha gente Porque na verdade Você tem que entender o seguinte A maioria desses sites Quando vão oferecer Esse tipo de coisa Existe aquela insegurança Por parte da pessoa Que está acessando No caso do Promobit Ele oferece uma maior segurança Para você Porque apesar Das promoções anunciadas Serem encaminhadas ao site Por pessoas No caso Uma equipe Tem uma equipe dedicada Existe uma equipe dedicada Da Promobit Para fazer todo o filtro disso Fazer a chefagem Exato Todas as promoções são reais E as lojas Também são reais Então em resumo Você tem um cenário aqui Você tem uma abertura Desculpa Maior né Porque são pessoas Como nós Que estão fazendo Buscando Acabam encontrando E o Promobit Faz todo esse filtro Para você ter uma segurança No seu acesso E poder adquirir o item Pelo menor preço Isso Você não vai parar Em uma página russa Clicando no link Não tem que registrar O cartão de crédito Antes de ver a promoção E o outro diferencial Bom também É a lista de desejos né Que as vezes Você até está procurando Alguma coisa Mas ou você não tem grana agora Você quer comprar mais para frente Você faz sua lista de desejo Ali no seu cadastro E sempre que o item O item que você está procurando Aparece Se tiver disponível Em algum lugar Se tiver alguma promoção dele Vai aparecer uma notificação Para vocês ali Isso E é só um clique Meu amigo Gente em resumo Você tem Você tem alcance né A gente está falando Território nacional Você tem segurança Muitas pessoas cadastradas Já tem no site 700 mil 700 mil pessoas 700 mil usuários Então em resumo gente Só para vocês entenderem Você conta aqui Com uma ampla base Em termos de território nacional Ao mesmo tempo Com uma segurança Por parte de toda a equipe Especializada E automaticamente A possibilidade de acompanhar Em tempo real Todas as promoções Isso É uma lista de desejos Se preparar para o Natal Já até dezembro Exatamente né Para receber várias notificações E é isso aí Agradecemos a Promobit Pela oportunidade De fazer essa parceria Isso aí Link nos nossas referências Tem a favor Só garanto Que vocês cliquem Com a barra Veja bem Isso Para que eles possam Mensurar que realmente Tem usuários Vindo aqui do podcast Isso vai fomentar Formalizar a parceria Futuramente E é isso aí Comentários Podem repassar para a gente Repassamos para eles Se alguma coisa não funcionar Sim E esperamos que Tenhamos muitas promoções Futuramente Exatamente Quer ajudar o bebê O bebê Qual que está na sua lista De desejos aí William É um berço Quer ajudar o bebê aqui Mas você não pode Doar no padrinho Sai uma forma Que você pode ajudar Muito Confira lá Não só nos ajudar Mas também encontrar Algo que você está procurando Para o valor mais acessível Se você tem ideia Eu já vou até fazer Meu cadastro Você ajuda a gente Ainda ganha Que maravilha Se você tem ideia Eu já estou para fazer Meu cadastro Porque eu preciso Trocar de celular Não está precisando não É isso aí ouvintes Link lá Promobit.com.br Barra veja bem Veja as promoções E aproveitem Então beleza Voltem lá para o primeiro review Do Black Mirror Que o Pedro mais tinha gostado Eu não lembro Não tenho certeza A gente perguntou Qual que você gostou mais Ele tinha falado Que era o Da memória lá Que dá para voltar E rever o que a pessoa Viu Sim Porra Nem lembrá-la Agora o Maria Vai com as outras E o William Falou É o segundo Da primeira temporada É isso daí mesmo Eu nem lembro Decepção Mas eu acho que Em termos Tipo de Igual eu comentei É o menos pior Eu acho que A melhor classificação Que eu posso dar Para esse episódio Não que seja ruim Mas É bom Mas no sentido Que talvez Não se case bem Com o que esperávamos Ou pelo menos Eu não esperava De Black Mirror Para mim ele é bom Assim como Shut Up and Dance Foi bom na Terceira temporada Do Kenny lá É verdade Tanto que na verdade Exatamente É verdade Tanto que ambos os episódios Têm uma similaridade Por conta que Coloca uma situação Tudo bem Coloca aquela situação Só que o decorrer do episódio Você não sente Vem do Black Mirror Faz como se fosse Uma coisa à parte É um thriller É um suspense Eu ia falar como bebê Nossa Como O bebê Agora o bebê Como Black Mirror É um bom thriller Sim Acho que ele consegue Criar tensão Ele consegue manter O suspense É difícil dormir Vendo aquele episódio Então vamos dar o contexto Para quem não viu Para entender primeiro Isso Resumão Para quem não lembra Ou não viu É que tem um Uber Estacionado sempre Fora de uma empresa No Facebook Eu acho que está mais Para o Twitter Que o Facebook É verdade É verdade Está mais para o Twitter E ele está esperando Aparentemente Uma pessoa da empresa Sair Pegar Sair com ele Para o aeroporto Alguma coisa Mas não tem dado Muita sorte Só tem Visitantes Ou fornecedores Até que em determinado dia Aparece Quer dizer Antes disso Ele está numa A gente vê ele Num centro de Esses anônimos É que na verdade Ele sofreu É que assim Ele sofreu um trauma Mas não sabemos Disso ainda Exato Ele sofreu um trauma Então ele tem Um acompanhamento Psicológico Durante esse período Nessa ocasião Ele encontra Uma pessoa No caso Uma mulher Eu acho que Não me recordo O nome É a X O nome X Mas enfim Ele tem um relacionamento Com essa mulher Eles acabam tendo Uma relação aí E no decorrer Dessa relação Ele descobre Que essa mulher Já teve uma filha Que infelizmente Morreu Por conta de um acidente E depois Aí depois A gente sai Desse primeiro momento Que é uma introdução Ao personagem E passa Pro que o César Estava comentando Aqui da situação Que ele é um Uber E nesse momento Ele está em frente A essa empresa E Está esperando Uma pessoa Da empresa sair E eventualmente Sai uma pessoa E diz que trabalha lá E aí realmente Começa o episódio Que Ele sequestra Essa pessoa Depois descobre Um estagiário Fica bem frustrado Com isso Estagiário maldito Quem tem que ser pai lá Eu não faço café Era a primeira semana dele Era um negócio Incrível E na frustração Ele consegue adaptar O plano dele E usar o estagiário Como ponte Para contatar O CEO da empresa Que está nos Estados Unidos E nesse contato Exilado No meio do deserto Olha lá Onde é que ele estava Então no retiro De silêncio No retiro É E no meio Desse Desse contato Entra a polícia Entra o negociador Já é uma situação Onde ele já não tem saída Mas ele consegue fazer Do estagiário Um refém E se usa disso Como Recurso Para entrar em contato Com o CEO Lá dos Estados Unidos Esse é o episódio Ele tentando entrar em contato Com os Estados Unidos Até que ele entre em contato E revela que Ele se envolveu No acidente Com a ex-noiva dele No qual Ele se distraiu Na direção Porque olhou o aplicativo Do Twitter Esse Twitter aí Do Black Mirror E Ele se sentia culpado E também culpava A empresa Por fazer Algo tão viciante Algo tão viciante Fazendo o foco deles A distração das pessoas E queria Ele queria desabafar isso Para alguém Sabia que Só com ele Diretamente com o CEO Talvez teria algum efeito E o CEO De esse episódio Sobre o letreiro Aparece assim É que na verdade Não usa o celular Enquanto dirige Não, mas na verdade Fora a gente tem Um outro ponto crítico Nessa situação dele É que tipo assim Como a gente mencionou Ele é um cara Que sofreu trauma Por conta do acidente A recente culpada Exato Mas essa relação Ele descobre Da garota lá Que morreu Que eu mencionei No começo O fato é interessante Que no final do episódio Pelo menos no entendimento dele Como uma forma de Não sei se seria A redenção No caso dele Ele solicita Para o CEO Da empresa A senha A possibilidade De acessar A conta da menina Que a mãe poderia assinar Acessar a conta Que era um trauma Que ela tinha dificuldade Foi acidente Foi suicídio Mas enfim Como a mãe não tinha Ela não tinha dificuldade De conseguir isso Não sei se foi redenção Não Eu não digo O que você pode fazer O que você quer Eu não digo Que seja uma redenção Tipo assim Mas na cabeça Deu o personagem Em si ali Talvez encontrar um significado Para tudo aquilo Que ele fez Entendeu Mas ele o significado Desde o primeiro momento Entendia que era desabafar Falar com alguém Ele sentia que também Era responsável Assim como ele Não tanto Mas Ele queria desabafar E da mulher Foi só Uma cereja narrativa Que fechou o círculo Foi só para ter aquela cena Dela clicando E o barulho do tiro Não vem É Acaba no Enter Ah em termos de Fade para o Black E corte para o Pedro Resultaria um bom filme De drama ali É Quase Quase o Sopranos da vida Desfecho Falou Sem spoiler No Sopranos Bom Vamos lá Esse é o resumo Então O que vocês mais gostaram Eu acho que tem O da construção Do episódio Eu gostei do que o episódio É o thriller A construção do suspense Eu achei que ele era mais cativante Primeiro porque prendeu bem mais a atenção É que o primeiro Para mim Teve um efeito contrário Quando eu vi Eu falei O que? Eu não vou ver essa merda Mas o segundo Foi como Como você pegasse Tipo Você está vendo TV Por isso que eu falei Que foi o menos pior Mas é aquela sensação Quando você está passando De canal na TV Por exemplo Todo mundo já tem Você para no filme Você fala Ah vou assistir E aí começa a acompanhar E te prende Ele realmente consegue Te colocar ali Até para você Você quer ver o desfecho Entendeu? Da história Diga-se de passagem Que a atuação É muito boa Sim Eu acho que por conta Desses fatores A protagonista Conseguiu carregar Dei o episódio O CEO da empresa É o cara do The Seventh Show É O Tracy Alguma coisa Tracy Topher Grace Topher Grace É Então eu senti Que para mim O maior atrativo Foi por conta De ser bem construído E conseguir me empreender Até o final do episódio Acho que esse é o ponto Mais Porque em termos Como narrativa É porque em termos De originalidade Tipo assim Você tem Enquanto mais Tipo que é um filme Que se passa Basicamente dentro do carro O filme O episódio Se passa dentro do carro O episódio inteiro Ainda se ele consegue Te prender assim É Eu senti que tipo assim Em termos de originalidade Do roteiro Tipo Não teve nada O lado Black Mirror mesmo Eu senti que teve Ele toca no ponto Esse negócio de rede social Chegou perto Quando ele entrava Para comer nos restaurantes Lá Está todo mundo no celular Ele percebia isso E aí eu senti Que talvez Ia ter alguma coisa A ver com isso Acho que ele fazia Alguma coisa Assim como teve Daquilo das abelhas lá Que não foi o melhor Dos episódios Mas pelo menos Nesse ponto Eles fizeram bem Que eles usaram Do vício de todo mundo Em compartilhar Da opinião E querer ser Levanta a bandeira De tudo que é causa De usar isso Como arma Para eles mesmos Cometer os assassinatos Serem responsáveis Por isso Ele usou Da tecnologia Para falar mal Da Deodovicium Quando isso daí Foi um episódio Sobre desespero Que envolvia tecnologia Mas assim Tangenciava Não é que era sobre É que na verdade Então Era parte ali Da receita do bolo Mas não era Tipo produto Esse negócio De compartilhamento Eles tocam um pouquinho Quando eles estão Quando começa o círculo Lá em volta dele Fala para não compartilhar E os moleques Que estão lá Pega e compartilha Mas para ser sincero Eu acho esse tipo de Mas para ser sincero Esse tipo de narrativa Eu não acho tão Tipo chocante Tem gente que fala Nossa Eu gosto dessas coisas Mas para mim Nunca foi muito atrativo Tipo assim A mídia social faz mal Tipo Ou aquela foto Todo mundo vê no celular Você olha a foto antiga Todo mundo na rua Lendo no jornal Então para mim É a distração Acho que aí tem dois pontos Uma que O desespero dele Veio pela distração dele Que ele culpou O aplicativo Mas podia ter sido Um ioiô Podia ter sido Sim Então Ele culpa Ele até fala Vocês falam Quando está conversando Com o senhor Eles tornam Vocês fazem isso Vicioso Esse daí para mim Parece um argumento Do jovem revoltado Então para mim É mas assim Tem camadas aí Acho que não é Totalmente desmerecido Porque vivemos Como a gente falou No episódio lá Viver mais atenção Vivemos num mundo Onde Trilhões de coisas A nossa atenção É monetizada De uma maneira Que nunca foi antes Nem lendo jornal Nem assistindo novela Hoje Nossos Globos oculares Valem Dólares Cada clique Cada like Cada compartilhar Então reter A nossa atenção Realmente o objetivo De tudo que é Facebook Twitter Netflix Uma das métricas Deles de sucesso É quanto tempo A pessoa passa aqui Como o YouTube Como o Netflix Quanto mais tempo Você passar na plataforma Mais a plataforma vale Então reter a atenção E tornar Quase impossível Deixar de ver É algo que realmente É um problema hoje Que não costumava ser Tão Agravante Mas 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 Não foi sobre O que o episódio Falou Exatamente Exatamente Nesse contexto Beleza Mas no episódio Porque se eles tivessem Falado de como as pessoas Hoje Como a gente falou Naquele episódio As coisas estão melhores Ou estão piores Como as pessoas Hoje estão desassociadas Do que fazem Ou de que sentem Que estão conectadas Quando na verdade Vivem deprimidas Isoladas Se esse fosse o foco Aí sim falaria disso De como a atenção Está Nos Encabrestando Para Para aquilo É Para comer Como se fosse um ratinho Na esteira Sim Naquele globo lá Só rodando em círculos Nos validando Através de plataformas Que são criadas Para a nossa Autovalidação Sem olhar para o lado Em nenhum momento Mas o episódio Não foi sobre isso O episódio Foi sobre Eu me distraí no carro Matei a minha noiva E eu quero que você Escuta como você É responsável por E parcialmente Por isso ter acontecido Eu não aceito A culpa sozinho É o resumo do episódio Mas teve pontos bons Apesar de Tem toda essa O que eu mais gostei O que eu mais gostei Não foi Que a gente chamaria De Pelo menos para mim Não foi Então a originalidade Do roteiro Seriam os pecados Não precisa ser ordinário Sendo bom Eu não senti falta Nossa que clichê Tudo isso Eu senti que bom Que bem executado Em atuação Até o trabalho de câmera Lá com a polícia E tudo demais Você sentia Paleta de cores Esse é do William Vocês querem escutar Um review Mais paleta de cores William O seu Blatsuraga Lá Vai lá no Youtube Se inscreve Eu preciso chegar Em mil inscritos Muito obrigado Mas o trabalho Do episódio Desenvolver Foi bom Mas outra coisa Que eu achei bom Também Foi o desfecho Contrariamente Ao Primeiro episódio O primeiro Do Striking Vipers O primeiro Contrário ao primeiro episódio O desfecho É um dos pontos Mais fracos Esse eu achei que Mesmo tendo Ambiguidade necessária De quem morreu O fato de que Todo mundo só recebeu Notificação E continua a vida Normalmente O CEO Continuando a meditação dele Essa pra mim Foi a melhor parte Tudo que ele fez Foi só uma distração Uma notificação a mais Pro mundo inteiro Assim como Lá no melhor episódio Black Mirror Da esteira lá One Million Points O cara que Fez todo o esforço Pra criticar A plataforma A dinâmica Do contexto Em que eles viviam Se tornou Só mais um produto Desse contexto Então pra esse Foi o elemento Mais Black Mirror Talvez de toda temporada Foram só os Trinta segundos finais Mas validou Aquela coisa de Você só é parte Do sistema Mesmo que você Se rebele Faça seu drama Você é mais um Meu amigo Parabéns Você conseguiu Com todo o seu protesto Contra as redes sociais Só fez com que as pessoas Te dessem mais like Compartilhassem mais Ganhou o prêmio Ironia E a vida continua 15 minutinhos E acabou Com o seu drama A plataforma agradece Pela atenção Que você chamou E a vida Continua A 12 horas Não quero nem lembrar De você Apesar de eu ter achado Que foi Muito focado Em desespero E trauma pessoal Mais que na tecnologia Essa parte final Me convenceu Que realmente Ali teve só aquele Suspiro Do Que você espera De Black Mirror Foi aquele momento De Pô Agora sim Voltou ao que era Voltou à essência Mas foram Trinta segundos finais Mas ainda assim Melhor episódio Da temporada Você vai assistir o episódio Na mesma perspectiva Com o Cesar Quanto que dura Quanto que é a duração Faz uma hora 50 minutos Uma hora Você tira Cinquenta Trinta segundos De uma hora São trinta segundos Que vem De todo o contexto Mas assim Foi bom Essa parte Que eu achei Realmente boa A vida continua E Nada mudou Beleza Até mesmo Choro lá Do CEO Quando ele fala Pô Mas eu não sou culpado Porque essas empresas Me controlam Aí eu senti falta De também Ninguém se importa Quer dizer O que ele diz Ninguém se importa Eu não me importo Com isso Sim É O cara todo Pedindo perdão Não sei o que Não me importa O que você Não importa O que você Fez O que você Tá fazendo Só quero que você Saiba Ninguém se importa Eu só queria Desabafar Ele tinha psicóloga Dele Vamos entrar Nos efeitos Quais são os defeitos Pra você Ai Primeiro Igual você falou Eu pelo menos Havia entendido Da questão lá De ter introduzido A cerejinha do bolo Lá da Da garota Da garota Se não tivesse cortado Toda essa parte Entendeu Não ia ter mudado nada Dez minutos a minuto De filme Que não ia fazer A melhor diferença É porque é só Um elemento de pena Nossa coitada Tentando achar a senha Não consegue No começo eu até achei Que ia acabar Tendo alguma coisa Na hora que ele pergunta Ah ele vai Tem alguma coisa Que eu posso fazer Pra você Não sei o que Aí eu olhei Eu falei Ah não Ele vai pedindo Ele pediu assim Eu não acredito Que botaram essa manhã No filme Só pra isso No filme No episódio O William O pecado do William Já é esse Ele achou Que era um filme Não podia ser um filme Mas eu não sei Eu sinto que Alguns elementos Eu acho que é mais Porventura Tipo assim Pra todo desfecho Daria pra fazer Cortar alguma coisinha ali Mas Essa coisa dela Aqueles molequinhos Eu acho que até a própria Tipo assim A questão do traço Tipo Do perfil dele Tipo assim Psicológico E tudo mais Tipo assim O próprio papel da psicóloga Que você tá falando De um item De desabafo E tudo mais Poderia ter Eu sei Explorado isso De alguma forma melhor Em termos aí De construir Toda essa revolta dele Era um grupo Que ele Era um grupo Tipo Mas tinha Era um grupo Você tem que trabalhar Um pouco mais isso Até porque Matei minha esposa Anonymous O nome do grupo Viciado no Twitter Anonymous Eu particularmente Não tenho muitos defeitos Pra pontuar É Tirando essa Desnecessaridade Da mulher Da mulher E a senha da filha Lá Aqueles molequinhos Também Tava lá Eles tiveram o ponto De compartilhar Na mídia Mas não teve defeitos Foi bom Foi até engraçado Porque muitas coisas Deram errado lá Esqueci o celular no carro Sem estagiário Nossa Eu vou falar que era estagiário Nossa E gritando de ódio Achei bem genuíno Foi bem convencente No sentido Cara Eu tô bem Foi bem realista De que tudo é errado E agora você faz o que E dava pra sentir O desespero dele Mesmo sentindo Que ele não era um psicopata Ele sempre deixou claro Que eu não ia machucar E dava pra acreditar nele Que era só E a parte do negociador Também achei engraçado Nossa Ele fazendo mil e um especulações Inútil Sai daqui Sai daqui Não quero falar Toma daqui Foi o episódio mais engraçado Da temporada também Sem dúvidas O episódio foi bom Como narrativa E como desenvolvimento De personagem Tá bem amarrado E o finalzinho lá Que aquele dia continua Obrigado pela sua audiência Eu lembro Que nem o foi Eu comentei Com um dos nossos padrinhos Inclusive Que tipo Tá É bom Mas não tem necessidade De ser um episódio De Black Mirror Podia ser um filme Podia ser Então resumo Tirando o final É não Tirando o final Então beleza Esse daí vai ganhar Entre ruim Médio e bom Esse é bom Acho que eles falaram Eles falaram também Tangenciar a coisa De como que Corporações hoje Tem mais informação Do que a própria polícia Ah sim Eu acho que isso daí Na verdade Eu acho que isso daí Daria um bom roteiro Eu já vi muita pessoa Discutindo sobre hoje Tipo assim Papel Inclusive grandes corporações Hoje tem um Na verdade tem Já tem um poder de influência Muito maior Que o Estado Nacional Então acho que isso Daria uma boa discussão Para o episódio Mas quem não sabe disso Ao mesmo tempo Ah mas ele não é Inteligência artificial Então o FBI Sei lá quem que está lá Buscando Buscando quem que é o cara Aí o dono O CEO da empresa Pega Entra no negócio Liga para ele Ele é isso, 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 isso Tem isso, caso isso Ele fala Tem uma vantagem De estar na minha posição É acessar o modo Deus Né? O pior Uma das vantagens Aí ele só dá um clique Assim Enter Pronto Descobre tudo do cara Mas tipo Eu acho que seria Uma ideia bacana Apesar de todo mundo Saber É igual Inteligência artificial Você tem mil e um cenários Mas nem por isso Deixa de aparecer um roteiro Bem trabalhado Ou uma história Narrativa interessante É Dava para explorar Tipo se ele tivesse feito Todo esse drama dele Com o sentido de Observem como eles vão descobrir Tudo sobre mim Sem precisar usar a polícia Se ele pudesse Meio que retratar Esse processo dele Mais do que só falar com o cara Ele tivesse uma Uma intenção de retratar Para o público Que está seguindo ele De como que ele Era só um ratinho Na esteira dessa corporação E como eles também eram Podia ser um negócio mais assim Qual que é Metafilma? Não é Como é Quando se faz autorreferência É Não é metafilma? Físico É meta Meta Fosse um negócio mais meta De ele retratando A experiência dele Para criticar a empresa E dar visibilidade Aos próprios usuários De quanto poder eles tinham Aí ia dar no mesmo Olhar o celular Os 30 segundos Mostrando para eles Inclusive O conceito E o CEO É incapaz De fazer E efetuar qualquer mudança Porque já é uma corporação Já não é mais dele Vocês são todos Ratinhos aqui Nesse labirinto E nem o dono Do labirinto Tem o poder De fazer alguma coisa É o pior Mais perdido Vai se isolar Lá no meio do nada Nesse sentido eu concordo Eu apresento várias vertentes Que focariam mais Na tecnologia Na passividade Dos usuários Mas focou no drama pessoal E terminou nessa nota De mais uma notificação Então beleza Só para fechar Na próxima temporada Eles fazem um episódio Desse lado Então só para fechar Uma coisa que eu reparei É sempre assim Eles fazem um episódio No mundo do poder Ele sempre pega um ponto De algum De um outro episódio E faz um episódio Inteiro sobre isso É que fica ali Pensa bem Você escrever um roteiro Desse Imagina Tipo assim Que na hora o cara Começa Começa um ramo De coisa Acho que ele só vai Lá nos arquivos Dele Dá para fazer um episódio Disso daqui Entendeu? Essa frase aqui Nesse episódio Dá para virar Um episódio inteiro Entendeu? Mas então Só para fechar Esse daqui Para a gente ir para o próximo Esse ficou no nível bom Entre ruim, médio e bom Um 8 de 10 Então a gente já tem um médio 6 e meio de 10 Pode até um 7 7 7 7 de 10 E um 8 8 de 10 E agora A cereja do meu Agora Agora é amiguinho Sessão da tarde Nossa cara Vamos começar das partes boas O primeiro contexto Ele começou bem Primeiro resumão Ele começou bem Resumão Tem uma Tem artista A Ashley É a popstar A Britney Spears A maior influencer Miley Cyrus Miley Cyrus A Hannah Montana Do universo Black Mirror Ela Tem a sua Base de fãs E lança um robozinho Que representa A personalidade dela Mas No No backstage Atrás das cortinas Temos posição De que ela está pensando Em mudar um pouco A direção da carreira De Sair um pouco de Barbie Barbie Girl E ir para Rock Rock É aquele roteirinho Sessão da tarde Você tem a vilã Que é a Tortora É muito A gente dela A gente Que a tia dela Que a tia dela Criou ela Porque perdeu os pais Matou os pais dela Não Não Ela perdeu Ela morreu no acidente Alguma coisa assim Ou ir Sangue dos olhos Mas enfim Ela Está pensando em fazer mudanças Na carreira Mas sente pressionada Pressionada pela tia Que controla com drogas A gente descobre também Para deixar ela mais passiva E suscetível Na verdade Ela começa A querer fazer outras coisas Ela até compõe uma música lá Porque ela para de tomar Ela para de tomar As pílulas E a tia percebe Descobre eventualmente Que ela não está tomando E decide drogar ela De uma vez só Deixando ela em coma E se usando uma Nova tecnologia Para ler as ondas cerebrais E compor música Através dessas ondas cerebrais E transformar ela Literalmente Em uma imagem Um holograma Um holograma Tipo a Hakumina 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 O que é? Aquela cantora Que é Que é eletrônica Japonesa Hakumina Não lembro agora Tem um negócio assim De holograma Tipo dos Gorilas Show do Tupac Holograma Michael Jackson Também holograma Mas enfim Enfim Quem está escutando aqui Para onde já viu Então aqui é só para relembrar mesmo Então ela transformar ela Em só uma imagem Para não ter essa dependência Essa dinâmica interpessoal E nesse meio tempo Uma das fãs dela Comprou a bonequinha Descobre que consegue mudar O algoritmo lá Para aumentar a potência cognitiva Do bonequinho Na verdade ela O bonequinho surta Quando vê um negócio na TV lá O que acontece Até sabe que o bonequinho Ele deixa de ser Um boneco E começa a se autoclassificar Como um ser Já a partir do momento Chegaremos lá Mas assim como aconteceu Lá com o ursinho De pelúcia Essa é a quarta temporada O Aldo Aldo Não, não, não É que a gente não falou Da quarta temporada Não, bebê Você não viu a quarta temporada Pedro? Você não viu a quarta temporada? O Pedro só assiste Para gravar Bom, tem um episódio Do Black Mirror Que Fez lembrar bastante Esse Mas o próprio São Junipero Quando se coloca A base da pessoa Em um algoritmo Que ela esteja online E essa boneca aí Esse robozinho Tinha essa capacidade Mas era limitado Ah, como Aquele Christmas O White Christmas É, tinha limitação Ah, é verdade Tinha limitação Mas era basicamente Como eles tinham Seu nome lá Era não sei o que cognitivo A cópia cognitiva Da pessoa E eles A irmã Conseguem lá Desbloquear a capacidade Você lembrou aquela coisa Se você usa 10% Do seu cérebro Ela foi lá Deu o intro Agora é 100% Nossa senhora Deu o Limitless Que é o nome do filme Lucy Aí a robozinha Virou uma cópia exata Da Ashley Da Ashley Da Popstar E juntos Elas planejam Uma missão de resgate Os amiguinhos Vão resgatar A Ashley Ia nos acompanhar Aí uma criança Um adolescente Um robô Envade a mansão Passa toda a segurança Passa toda a segurança Entra no quarto Despluga ela da Matrix Milagrosamente Sai do coma Só de ser desplugada Da máquina E eles vão Até o cara Tá a mesa lá Deitada Levanta Correndo E eles vão Até o evento Acontecendo Com o holograma E a tia maligna Eles entram Com o carro Dentro do palco No clímax Da apresentação Do holograma Eles entram Heroicamente Pra desmascarar A vilã E salvar o dia Cara E termina E termina no showzinho De rock É Do Nine Inch Ales É Ah O Billy Cyrus Cantando Nine Inch Ales Cara Esse episódio Nine Inch Ales É Nine Inch Ales Ele começa A ideia A ideia É de novo O mesmo cenário É o mesmo cenário Você tem uma ideia O DC Inicial Que poderia ser Né Você tá falando aí De uma possibilidade De replicar uma pessoa Tipo Até que ponto No caso Seria Válido O próprio Como é que eu posso dizer O próprio dom Delas Porventura O negócio Já consegue Fazer Tipo A tecnologia Já consegue replicar Aquilo Só que tem um monte De DC Que você pode trabalhar Só que você acaba Na sessão da tarde O problema é que Muda De Muda completamente O clima Do filme Caralho Tá foda Muda completamente O clima do episódio Bate nos 40 40 minutos ali Que é quando eles Tiram a trava Da boneca E vira uma comédia Da sessão da tarde Resgate É Resgate Porque no começo Eles focam Antes dela Entrar em coma Focam um pouco Nesse negócio Que ela queria fazer Uma coisa Eu tava vendo Essa mãe Sabe Até que Tá atuando E conversando Com a tia dela Beleza Vai criando Um clima Do nada Vai virar Uma sessão da tarde Alguma pessoa Naquela sala Enquanto tava Escrevendo esse roteiro Pra ver Que ele Falava Não Cara Não Eu imagino O roteirista lendo Na sala Dos executivos Diretores executivos E eles entram Com o carro No show E desmascaram A vilanice E a tia No último segundo Fantástico Parabéns Esse vai ser um episódio bom Pra fechar essa temporada Só manda O diretor Pariu Não é possível Ninguém revisou Esse negócio Nossa Tamita Até a pessoa Ele fala Esse é o momento Black Mirror Foi proposital Quebrar sua expectativa Quebrou mesmo Essa é a essência Do Black Mirror Agora Mas vamos lá Eu vou pontuar O que Eu achei que São excelentes pontos Do episódio Porque esse daí Como o Pedro disse Já teve várias tentativas De se questionar O quanto De uma pessoa Replicada cognitivamente No algaritmo É realmente a pessoa Isso começou lá no Primeiro episódio Da segunda temporada Os ouvintes aqui Só os padrinhos Escutaram Episódio exclusivo Nosso livro Da segunda temporada Não é um programa Be Right Black Be Right Back Que é o Ruivinho Que morre Ah sim E aí fazem O resumo dele Nas redes sociais E você pergunta O quanto Isso é realmente ele E depois Foi aplicado Na terceira Não Na terceira temporada Não teve esse dilema Porque era O de São Junipero Ainda em teoria A gente discutiu No episódio De que não era eu Era só o garim Pensava que era eu Mas sou eu sim Só o William Só o William Que acreditou Que realmente era ele E depois Na quarta temporada Do Black Mirror Tem um episódio Que envolve um ursinho Que quem já assistiu Também vai saber Mas essa daí Eu achei boa Porque eles exploraram Essa premissa Três vezes já E na quarta A hora que eu vi O que eles iam fazer Eu senti que Vou repetir Foi como a gente Começou falando aqui Acabou as premissas Estão reensaiando Porém Eu achei que Foi muito boa A análise Porque A celebridade Como eles comentaram Mesmo lá É uma persona Representada pelo robozinho Ninguém Em teoria Está interessado No Qual é a rotina Do banheiro Do Michel Teló Da Anitta De o que eles realmente Pensam da política No Brasil Tem umas pessoas aí Que querem saber O que é o banheiro Eu falei em teoria Falando da normalidade O que você quer do artista É apreciar o trabalho Do artista E vai ter uma persona Envolvida com aquilo Mas é O artista É Basicamente É expectativa Verso realidade O que você espera Por exemplo Johnny Depp Eu espero personagens Bizarros Eu espero o mesmo Personagem toda vez Toda vez Essa é a imagem Do Johnny Depp Eu não espero Que ele cante Musiquinha da Xuxa É É uma imagem E isso eu acho Que eles exploram bem E se é uma imagem E o que você está fazendo Digitalmente É essa imagem Qual a diferença É Não É realmente Porque quando a gente Falou do São Junipero Sou eu Quando você está falando eu Pensando em todas as variáveis Principalmente envolvendo o corpo E se eu perder um braço Vai mudar um pouco Do que sou eu Não é que eu sou eu Menos o braço Sou eu sem braço É um novo eu Você tem que se adaptar Às novas circunstâncias Plug and play Exato Que é o que o primeiro episódio Lá também peca E a gente já falou nisso Não é que Você consegue digitalizar Todo aspecto da sua vida E você muda tudo ali Isso Mas você resumir Só a persona Só aquelas frases de efeito Só o sorriso Só as canções Isso dá pra fazer E realmente é É Quem que é o artista É a persona Sim Tá lá pra atuar O que você vê O que você consome Então você coloca isso Num chip E coloca no robô É o artista Sim Pra mim sim Não é a pessoa Do artista Mas é Digamos o performer É o que você consome É o que você espera É o que você quer É o que você paga por Provavelmente deve ser melhor Ainda no show Sim Porque mantém a mesma qualidade Sempre Não fica doente Não fica doente Tem o show Fica louco Exato Exato Isso eu achei muito bom Porque de todas as vezes Que eles pularam a premissa Ninguém falou em celebridade Só falou em pessoas E falecidos Mas a celebridade dá pra fazer Nossa Não tem muito dilema Você fala É Se a composição das músicas Tiver o algaritmo Que compõe E siga o mesmo gênero O mesmo tipo Mantendo o que o pessoal Gosta de consumir Não importa se é de carne e osso Se é real ou não Inclusive quem sabe E hoje Do jeito que é É até capaz De já ter algo do tipo O cara senta lá no estúdio Logo logo Aperta o botão Tem muitos artigos aí Usados A sarra com o Mino Que eu falei É isso Então Eu achei que a exploração Dessa premissa Da celebridade Foi inovadora Foi legal Realmente Não tínhamos pensado Nessa vertente ainda E por isso que eu afirmo Não é que Black Mirror Perdeu a essência De falar tecnologia Mas Perdeu talvez As perguntas Eu acho que na verdade Perdeu a facilidade De passar Porque esse é um item Que preparar pra ver Não vai ser todo mundo Que vai pegar no primeiro momento É algo que tá Entre linhas ali Então tem isso aí Também foi levado em consideração É pode ser Podia ter uma exposição De por que não fazemos isso Com as pessoas Na verdade tem um momento Que quando ela é levada Para o hospital Não sei se vocês notaram Mas uma pessoa Pessoa que assistiu comigo Black Mirror Notou Que ela foi levada Para São Junipeiro Quando ela entrou em coma Hospital São Junipeiro Então talvez Por essa maneira Tiveram um flash Assim ó Lembre-se de que Naquele lado Exploramos pessoas Que estão pra morrer É o universo compartilhado Do Black Mirror E agora Estamos explorando celebridade Tem até um artigo disso É compartilhado É mas são Insta-rex São referências Mas enfim O ponto principal ainda Em questão Em relação a isso daí Cara Eu acho que Esse é um ótimo ponto Mas eu acho que Que a gente voltou Lá atrás das premissas Pode ser também Que hoje A leitura dos episódios Talvez Tipo varia de pessoa Por pessoa Tem pessoa que não tem Uma certa facilidade Em pegar esse tipo De coisa no ar Entendeu Pode ser Principalmente no meu cara Que eu disse Eu acho que aí Até atrapalhou a Miley Cyrus Se não você coloca Pessoa que todo mundo conhece Tá sempre prestando atenção Nossa O que ela vai fazer Será que vai ter um papel grande Pequeno E até a parte dela Com a gente É assim Dá pra entender Mas se fosse analisar Só a premissa De que a celebridade Pode ser uma imagem Não precisa ser A tia malvada Era simplesmente Faz sentido Ela continuar a carreira dela Dado que tem a opção De ela ter essa persona Eternizada E gerando renda Precisava dela entrar em coma E ser maltratada Era uma conversa Falar Desenvolvemos essa tecnologia De que você pode explorar Essas outras coisas Mas a sua persona De Hannah Montana Vai sobreviver eternamente aqui E vai ter o seu público E você vai ganhar os direitos autorais E pronto Acabou Não precisa de tanto drama Explorava a premissa Se questionava Do que a gente realmente Consome de celebridades Se é a imagem Se a gente Quer drama Quer evolução Importa por exemplo O amadurecimento Do artista Que você está consumindo Você quer ver ao longo do tempo Ele mudar de gênero De letra Ou não Você quer consumir sempre A mesma coisa E mesmo que você queira Importa se Porque tem a idade Adolescente vai querer uma coisa Importa que você cresça Com aquele artista Ou importa só Que tenha outras alternativas Você fala Randa Montana Não deu pra mim Mas ó Filha Sobrinhas Sobrinhos Esse daqui Me fez muito feliz Na minha adolescência Tá aqui Tá pronto Tá pronto Não vai perder mais Quando você trocar os gostos Vai pra esse outro chip aqui Que tem outro tipo de conteúdo Daria pra explorar Seria legal É igual ouvir música no YouTube Tinha que ter a tia Mar Tinha que ter a vilã Isso daí é igual A ouvir música no YouTube Se você tem uma história Muito antiga Você olhava Nossa Uma época eu escutava isso Aí hoje Memórias do Facebook É a coisa mais depressiva É verdade Memórias É A questão em última instância É quem precisa da pessoa artista Nós precisamos de arte Precisamos consumir Música Filmes Mas quem precisa do artista Essa é a pergunta Que ia pra mim Na espinha dorsal Do O que seria Na nossa visão A essência Black Mirror Quer você criar um algoritmo Que cria tudo Porque quem faz Os dramas do artista Tem vezes que tudo bem A pessoa Como o Downey Jr. Do Iron Man Tem muita gente Que gosta dele Por causa da jornada Pessoal dele E etc Mas o que você consome Mesmo é a atuação dele Eu como bem ele representa O personagem Porque tem vezes Que dá certo Eu ajudo o cara Tem uma história De superação Mas olha o Michael Jackson E quando isso acontece A música dele é legal Quem vai falar Que não curte as músicas Do Michael Jackson São animadoras Tem uma boa Sintonia Melodia E aí de repente Tem todos esses escândalos E aí como você separa A pessoa do artista Que pode ser até Um tema de Veja Bem Mais Em algum momento Dá pra separar Essas duas coisas O que Black Mirror Tava perguntando ali É dá Porque o que importa É a imagem Não é a pessoa Por detrás disso Nesse conflito Eu fico um pouco Dividido pelo fato De que pra existir Essa persona Não tem como Você tipo assim Literalmente dizer Que é Tipo assim Você tem um momento De divisão Que eu imagino que seja A partir do momento Você tem uma imagem Consolidada Mas por exemplo Se a gente pensar No caso do Michael Jackson Pra existir Aquelas músicas e tudo Eu entendo que As influências pessoais dele De alguma forma Tudo que ele passou Ou não Não sei exatamente Mas eu entendo Que a nível pessoal Aquilo foi influência Pra chegar onde ele chegou Eu entendo e concordo Não é que Dá pra criar isso Do ar Mas até que ponto É É aquele momento Depois que a persona Depois que existe a persona Se você sabe Que é aquilo Por exemplo Você vai consumir X Já tem pronto o X Levou tudo aquilo Mas artistas Não é que não precisa Existir artistas Precisam continuar Desenvolvendo as coisas deles Mas uma vez Que achou um público Criou uma persona Eternaliza aquilo Numa maneira digitalizada Inteligência artificial E já era Vai embora Já era Se cria sozinha Hoje em dia Acho que tem muita gente Que acaba se apegando Às vezes Muito que nem você falou Que eu dei o exemplo Do Rodal Jr Às vezes acabam se apegando À pessoa É que hoje também Eu traço Mas eu acho que E sempre tem essa coisa Essa curiosidade Que as pessoas Querem saber mais A gente cria também Um outro paralelo Diferente de antes Hoje a gente tem Uma exposição Tipo assim Direta Igual Isso daí é mais forte Hoje Porque hoje Você tem uma exposição Direta Instagram Twitter Então esse vínculo Esse vínculo É mais fácil Sei lá Na década de 30 40 Digamos Quando ela assistia Um grande compositor Você tava Primeiro Você nem escutava Porque ninguém tinha rádio Lembre-se Dos adolescentes Nem existiam ainda É verdade A Sony Não existia Os adolescentes Isso A Sony Agora sim Tem acompanhamento Em mídias sociais Acho que Hoje tem um É que seria outra Se não existisse Vlogueiro da vida É mas aí De novo Vai pra pergunta Do Black Mirror A instigação seria Dá pra separar? Dá Mas seria sustentável? Seria a mesma coisa? Não Isso é o que eu esperava No primeiro momento Que eles fossem explorar Até por isso que Pra mim Eles tinham introduzido a fã A adolescente lá Porque a adolescente Precisava da persona Precisava saber Das reclamações Da Maile Siles Pra ela não interessava Se ela queria escrever Melodias depressivas Ou rock'n'roll Ela gostava Da Hannah Montana dela Porque ela precisava Que dava confiança Pra ela Tanto que Tem as outras Outras fãs também Quando ela vai fazer o show O show de rock No final Elas estão lá E não é Não é ela Não é a persona Que elas queriam Elas vão embora do show Eu falei Por isso que ela tá aí Porque eles vão explorar Essa separação E ela vai ser O ponto focal De se é sustentável A longo prazo Ou não Mas Complicês Resgatarela Amor Lembra essa palavra ali? Mas em resumo O que a gente teve Foi Do céu ao inferno A premissa Do comecinho Eu falei Hum Isso aqui Pode ser que vai A algum lugar Esse eu acho Que é um problema Geral hoje Em Black Mirror Tem gente que fala Ah não é mais Black Mirror Tem gente que comentou Acho que tipo A expectativa Ficou tão Alta Depois da Primeira temporada Que agora eles Esperam que tudo Seja Tão surpreendente Não vai ser Eles estão usando Black Mirror Como se fosse droga Tem que ter um choque Toda vez De vez em quando Por exemplo Se você assistir E der um ponto De atenção Por exemplo As entrelinhas Que a gente tá comentando aqui Até um episódio Meia boca Fica mais rico Você tira Alguma coisa disso A partir do momento Imagino eu Que a maioria das pessoas Que alegam isso Porque não tem mais Esse choque Tanto que essa temporada O episódio Tem menos Coisa de Black Mirror Ou melhor Por exemplo Não é a melhor temporada Mas em nenhum momento Isso justifica Que não exista Não exista aí No caso As perspectivas Interessantes Para você estar levando Eu acho que isso Tá sendo bem colocado Por isso daquele meu ponto De que talvez O que tá faltando São mais perguntas São mais incês Que a Orson Junipero Voltando lá Essa pedra angola O Barco já apareceu Nesse episódio O Wingen Starr Já apareceu E a pedra também Só falta o Hamilton agora O Hamilton Ele foi Eternalizado Pelo esse musical E realmente Não importa Quem ele foi Como pessoa Hoje ele vive Vive no musical Do Spotify No próprio VB Vai dizer Pra sempre Então beleza Mas peraí O meu ponto Só pra fechar lá Que você me cortou O meu ponto É que não é que faltam Premissas Faltam mais perguntas Usando o São Junipero Não é E se pudéssemos viver No mundo Matrix E se pudéssemos viver No mundo Matrix E se você for Paraplégico E nunca viveu No mundo real E se você já foi Casado E tá pra morrer E tem a opção De continuar vivendo aí Ou morrer pra sempre Tá vendo quantos E se vai É uma escada Enquanto que Nessa última temporada E se você pudesse Pegar o seu amiguinho No jogo de luta Terminou aí E se você pudesse Falar com o CEO De um Twitter Que você sentiu Que foi culpado Pelo seu acidente Acabou aí E se você pudesse Cagar no máximo Colocar E se você pudesse Virtualizar uma Hannah Montana Mas ao mesmo tempo Fazer uma missão De resgate Os 20 minutos Finais Esse negócio É horrível Acabou aí Os episódios Todos dá pra resumir No 1 e C Enquanto na outra temporada É que na verdade Nas outras temporadas Eu sentia que tipo assim Eram dramas Tipo assim Era o absurdo Tecnológico Mas tipo Eles pegavam Dramas já existentes Da própria humanidade Dentro daquele cenário Isso é bem trabalhar Agora desse Da Hannah Montana Aí é tipo É É uma tecnologia Primeiro pra mim Tipo assim É impressionante Tudo e tudo mais Mas ainda assim Mas já é palpável E segundo É igual você falou Tipo O que acontece lá Não tem um drama Efetivo real Que você identifica Tipo É porque até no final Tudo bem Ela apareceu Tá viva Legal Mas a tecnologia Que eles criaram É estupenda O que acontece Com tudo isso daí O que acontece Com a imagem O negócio é viável O que ela vai falar Porque eu tô viva Todo mundo que gosta De mim Tem que soltar só rock Agora É Então Eu vou destruir Essa persona Independente Dar a marreta Pra ela É celebridade O ego é fraco É saber Não quero outra minha Tinha tantas boas Perguntas ali Que nunca Serão respondidas Porque a única coisa Que a gente sabe É que dá pra usar Um rato com Que dá eletrochoque Pra Pra bater segurança Uma mansão Meu Deus do céu Você tem uma moto Sabe o que me lembrou Esse filme Esqueceram de mim Sim Larry Caiu na escada Em vez de esqueceram de mim Esqueceram de mim Invasão de casa Nossa cara As piadinhas Aquela que eles entram na casa Ela tentando convencer o cara Que eles entram na ação Nossa velho Eu botava a mão na cabeça Pai dela falando de ratoeira Todo o tempo Olha a gente Até canta cena aqui Pra que isso Pra que isso Pensa na hora O cara assistindo Terminou Nossa Eu me pergunto Genuinamente Até que ponto A própria Miley Cyrus Não influenciou esse episódio Porque você sabe Que o O artista O começo tá bem nela O artista como Como tem calibre Ele pode opinar Ele fala Ah eu acho que seria melhor Esse personagem fazer isso Enquanto você contrata Um Zé Ninguém Ele vai fazer Tudo que você mandar É igual eles faziam Nas primeiras temporadas A gente não conhecia Nenhum ator Zero Absolutamente ninguém Eram bem executados Tinha uns twists legais Tinha as perguntas legais Porque eu acho que O roteirista Realmente tava no controle É verdade E agora Será que a Miley Cyrus Não falou Ah mas eu gostaria De aparecer nisso Eu acho que seria legal Se eles tivessem resgate Pra mostrar o vínculo Entre fã e artista Ou até por conta Do próprio Do que foi acordado Olha o seu personagem Vai fazer isso Isso e isso Não Eu só vou gravar Eu quero mais tempo De tela Não quero minha voz Aqui estamos especulando Mas eu sinto que Quando eram todos desconhecidos Era mais surpreendente A execução dos episódios Liberdade criativa Era maior Esse daí eu sempre me lembro Sabe do que Não era da Netflix Não era maior Não me lembro Tipo do assunto É um pouco desconexo A filme É mais que um jogo Eles falaram Isso daí Até onde influencia Eu lembro quando foi sair O Mortal Kombat Versus DC A Warner Bros Não queria que os personagens Do Mortal Kombat Tivessem fatality Dos personagens da DC A Marvel já faz isso no cinema Ela tá querendo o jogo Então realmente Eu acho que existe esse peso Assim por conta Dessa questão aí Ela tira um pouco o foco Porque você tá pensando E a Miley Cyrus Em vez de Qual que é a premissa Desse episódio mesmo Eu não lembro Na verdade É o próprio marketing Cara Lembra Vocês chegaram A ver o trailer Do que? Dessa temporada Quando tá pra sair Até o próprio marketing Era a imagem A cara dessa temporada Era a Miley Cyrus Então por conta disso Tipo Você já meio que condiciona O público a ver Por causa dela Tipo assim Olha tem a Miley Cyrus Então Tinha um pouco de sentido Pela Hannah Montana Esse paralelo aí De a persona Adolescente Que virou hoje Uma porra louca total Ah mas É Isso por conta Depois de você ver o episódio Mas não era Pelo menos o meu filho Quando você olha os trailers E tipo a chamada Não era essa a intenção Não justificava Fazer tanto esforço Lixo barra 10 Então esse daí Só pra fechar Então anota Esse daí Bom Médio E ruim É ruim Mas quanto Se você dividia Dos primeiros 40 minutos Eu dou um 7 Os primeiros 40 minutos E o resto O resto Um 2 O resto E nota final Lixo barra 0 Então 7 2 Fica num 5 5 Dá pra ver Não é que você tem que parar De assistir E falar Nem vou terminar Ainda deixa Você chega no final Você chega no final Tem que chegar né É verdade Você já perdeu Já meio 40 minutos Assistindo Você vai terminar Chega com raiva Então a temporada A gente fecha Com uma temporada O que? Média Média Temporada média O melhor foi Mediano Não é bom Então essa temporada Pra mim Se eu fosse fazer Uma avaliação De 1 a 10 Seria um 7 É Se fosse agregar tudo Mas é que é muito variável Você pega um 8 Que a gente deu Pro segundo episódio E o 5 Que a gente deu É 2 Você vai ligar A última parte Pra mim é 7 É um 7 Enfim Mas aqui o ponto Não é fazer Um panelão de tudo Porque esse não é O elemento Veja bem Justamente que a gente Evita aqui Colocar tudo No meu bolso É Só que no geral A tendência Tá sendo perguntar Menos ECs A minha conclusão É que antes O Black Mirror Fazia autópsia De alguns assuntos Realmente é lá Primeira camada O que que tem aqui Se a gente continuar Cavando E se desse pra replicar A pessoa da rede social Se essa pessoa Tivesse morta Se colocar essa pessoa Num robô Entendeu E agora Tá só Passando uma maquiagem Assim Não sei Passando um pano molhado E se Às vezes É uma rota Sentada assim E cara E se aquele cara Por exemplo Igual você falou Fosse replicado Em uma rede social Aí todo mundo Ah beleza Vambora com isso Tipo Aí não teria o outro Às vezes Até tem as ideias Mas pra não perder O direito do negócio Tem que estar lançando Frequentemente Então vamos guardar Essa ideia Pro futuro A gente não sabe Como é escrito Tem o Charles Booker Lá Que é o É o roteirista É o criador original Ele Ele ainda tá Ele ainda é O principal roteirista Diretor Ele ainda é a mente Criativa por detrás De tudo que é o Black Mirror Ele fez negociar Com o Netflix Pra ter o controle total Embora aceite sugestões E agora talvez A depressão Da Miley Cyrus Vai saber Mas o ponto é Foi de Autópsias de assuntos Da minha visão Pra pequenas Pequenos retoques Maquiagens Pra mim E com isso Perdeu um pouco Daquele deslumbre De quase inception Que camada que eu tô Dessa análise Pra mim é igual O que eu sinto mais É essa questão Tipo assim O fato de existir Esse item extraordinário Ao mesmo tempo Pra mim era sempre assim Era uma situação Extraordinária Com aqueles dramas Tipo Que todo mundo Pode se identificar Igual no caso Lá da infidelidade Em si e tal Mas tipo Eu senti que tipo assim Que o item extraordinário Cada vez como Já tá Pelo menos pra mim As principais premissas Estão sendo trabalhadas Constantemente Tem perdido um pouco Do atrativo Entendeu? E não só Tipo De tantas camadas Você podia se ver Você conseguia se ver Nos episódios Pelo drama das pessoas Eu entendo que o fator Do item extraordinário É o que tipo Dá essa abertura Pra você chegar Nessas camadas a mais Eu não sei Porque vai com as perguntas No primeiro episódio A gente já falou E se ele convidasse A mulher pra jogar E se eles mudassem De personagem Seria tão mais divertido A premissa não importa Que é repetida De realidade virtual Porque nunca vimos Nesse contexto De ter uma relação Dentro de um jogo de luta Ou resolucionar O problema de um casamento Por exemplo Isso Igual a Miley Cyrus Não tinha o contexto De virtualizar Uma celebridade Ao invés de uma pessoa Então tem muitas perguntas Legais a serem exploradas A premissa Não precisa ser original Mas tem que ter Mais perguntas Se vai ficar sempre no IC e paraí A trilha sonora Tem que ser Together Shallow Now É que não pode colocar No final do episódio Mas se não colocava Então nesse clima William, por favor Trechinho dessa grande música Pra quem não escutou ainda Mas eu vou dar Uma pra vocês Uma abertura aqui De uma coisa muito interessante Vocês estão interessados Em descobrir novas coisas Saibam disso Agora o VB também tem Instagram A gente vai começar A ser mais ativos Nas redes sociais Pra você aí que é tímido Que não quer mandar mensagem No WhatsApp Não quer que a gente tenha O seu número Então não se preocupe A gente vai ficar ligando Pra você que nem Elas operadoras Se vão te cobrindo dinheiro Pode mandar uma mensagem Só uma vez Pela três meses Mas se você se sentir Mais vontade Tem as redes sociais aí Instagram em especial Agora vai só A gente vai compartilhar O nosso novo estúdio Pra todo mundo ver Aí quem sabe Deixa com o coração De vocês Pra ajudar A compadrinha A gente precisa de ajuda A empatia A empatia A empatia A empatia A empatia Olha, tinha um cachorro Deitado aqui até agora Pra vocês terem ideia Cadê, cadê, cadê Cadê Gordo, querido É isso aí, ouvintes Essa é a nossa análise Da última temporada Do Black Mirror Torcer pra próxima Ter mais perguntas Não, expectativas baixas Aqui Ah, e se você quer assistir Coisa boa Pelo menos pra mim Segue lá meu podcast O meu canal Os links não estão aí também Então Isso Além do Veja bem mais Tenho certeza que todos Já escutam aqui Também conferem lá Isso aí Redes sociais Julio falou do nosso Instagram Mas também Continua com o Face lá Ativo Continua com o número do WhatsApp Meu WhatsApp Meu Twitter Gente Pera Quem não lembra No WhatsApp É 19 98 908 1238 Repetindo 19 98 908 1238 Ó, gente Lembrando também Pesquisa demográfica Nessa nova fase do VB Ó, a gente tá com estúdio novo Novas parcerias Então participa Lembrando Promobit.com.br É, escreve Deja bem Se você não quiser fazer nada disso Eu te perdoa se você checar lá Clica lá no link Dá uma olhada Confere Pelo nosso link Pode ser que você não compre nada Hoje Mas pode deixar lá na lista De desejos registrados Ou pode indicar também Para os seus familiares Amigos que querem comprar Algo E Quem não quer comprar algo Em promoção É o jeito A gente Começamos Até para vocês aí Que estão no Alguns que escutam a gente No YouTube aí O link vai estar aí também Só clicar E Isso O link em todos os lugares Todos os lugares Vou estar na minha peça Tá o link Vou mandar por correia Para cada padrinho Uma carta Isso Para aqueles que não são Padrinhos, madrinhos ainda Tem esse outro link aí São sempre bem-vindos E é isso Acho que Até a próxima Muito obrigado E até a próxima Até a temporada 4 É verdade Talvez Se falta a pauta Talvez Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau